Olá, meu nome é Aline, eu tô aqui pra testemunhar a graça que foi fazer o curso de violão em casa com a professora Janete. Eu fiz o curso com ela no ano de 2018, eu não tinha nunca tocado violão e eu tive uma experiência muito boa de Deus, de Nossa Senhora na minha vida através do Ministério de Música da Janete. Logo que eu comecei o curso, ela tinha as músicas do curso e eu pedi pra ela que se teria como ela me enviar músicas católicas, se tivesse como, do Espírito Santo. E ela então me enviou a primeira música, Santa Mãe Maria. Eu comecei a tocar, foi dando certo, fui aprendendo e ela me mandou a seguinte depois, que foi a 13 de maio. A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. E assim foi vindo sempre músicas de Nossa Senhora. E foi dando a curiosidade, eu sempre fui católica, só que faltava conhecer mais de Nossa Senhora. Então ela foi enviando músicas de Nossa Senhora, foi surgindo a curiosidade de saber mais, de buscar mais de Nossa Senhora. Eu ouvia falar, comecei a buscar também o livro de São Luiz Maria Grigon de Montfort, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. E li, fiz a consagração, fui tocando violão e foi vindo músicas de Nossa Senhora. Foi aumentando a minha fé, foi aumentando esse desejo de buscar, de ter intimidade com Nossa Senhora. Durante todo o curso foi sendo assim. E quando chegou o final, eu vi quanto a música me ajudou, quanto o curso dela me ajudou. E ela sem saber, ao final eu pude testemunhar pra ela o que ela pôde me ajudar através do curso, o quanto Nossa Senhora agiu através dela pra que eu buscasse mais, conhecesse mais sobre ela. Foi uma graça muito grande o curso, foi algo assim maravilhoso. Hoje eu toco violão, faz sete meses que eu não tô tocando na missa, por conta que eu tive bebê, mas tocava, né, até sete meses atrás na missa, tô um pouquinho afastada, logo eu voltarei se Deus quiser. Toco na missa. E vem cada vez mais esse desejo de buscar a Virgem Maria. Hoje eu tô fazendo o curso de Mariologia. E muitas graças alcancei através da Virgem Maria, muitas graças ela tem feito na minha vida, na vida da minha família, dos meus filhos. E em momentos assim que eu precisei de apoio, né, os momentos mais difíceis Nossa Senhora tava ali presente, nos difíceis, nos alegres, em todo instante Nossa Senhora tá junto. E a Janete também me auxiliou bastante, teve um momento difícil que eu passei, pessoal. E que ela também passou por isso, ela me ajudou, falou de Deus. Ela, ela pôde ali naquele momento ser canal da graça de Deus também. E eu fico, assim, muito feliz da amizade que, apesar da distância, né, a gente tem. E eu desejo tudo de bom pra Janete, pro curso dela. Que Nossa Senhora abençoe abundantemente o trabalho dela, o Ministério de Música dela. E que todas as pessoas possam ser tocadas pelo amor de Deus, pela graça, pelo poder da Virgem Maria, através do curso da Janete, que é muito bom. Um grande abraço, Janete. E aí Obrigado.